No exato momento em que o sul do país sofria a sua maior e mais dolorida catástrofe, ocorria esse show da cantora Madonna lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, 6 de maio, a Rede Globo, instrumento quase oficial de informação do governo, postou nas suas redes sociais que havia um público de 1 milhão e 600 mil pessoas nesse mesmo show. No mesmo dia, eu postei nas redes uma estimativa de público baseando-me nas medidas do Google e calculei a área ocupada pelo público em 112 mil metros quadrados. Mas usando o bom senso de colocar apenas 5 pessoas por metro quadrado, cheguei a um número de público possível de 563 mil pessoas. Como mentira tem pernas curtas, 6 dias depois, no dia 12 de maio, Folha de São Paulo, deixando de lado universidades e drones de contragado, publicou que no espaço do show em Copacabana só caberiam 875 mil pessoas. E usando o mesmo procedimento que eu usei, inclusive citando o Google Earth profissional, calculou a área achando um valor um pouco maior do que eu achei. E curiosamente, colocou um desenho muito similar ao meu. E usando exageradamente 7 pessoas por metro quadrado, encontrou o número de 875 mil pessoas. A pergunta que eu deixo no ar é, sobre o show da Madonna e sobre o socorro às vítimas lá no Rio Grande do Sul, na sua opinião, quem está mentindo? A Prefeitura do Rio de Janeiro, a Folha de São Paulo ou a Rede Globo? Ou os três? Escreva aí.